Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda trouxida mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro